Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E hoje nós vamos abordar a importância da oscilação Má de Júlia para a estação chuvosa das regiões norte e nordeste do Brasil. Mostrando também uma ferramenta que nós dispomos que mostra uma situação de diagnóstico, ou seja, que apresenta os dados de entrada de hoje, no que diz respeito à intensidade das ondas e que faz uma previsão até 14 de fevereiro do corrente ano de 2023. Primeiramente, o que vem a ser a oscilação Má de Júlia? A oscilação Má de Júlia nada mais é de que uma onda em altos níveis na atmosfera de energia e que se propaga da região da Indonésia em direção às regiões norte e nordeste do Brasil. Claro que essas ondas são planetárias, mas especificamente, para o nosso estudo, nos interessa as regiões norte e nordeste do Brasil. Então, essas ondas migram de oeste para leste em altos níveis na troposfera terrestre, que é aquela camada que vai da superfície até aproximadamente 15 quilômetros de altitude. É nela que ocorrem os fenômenos do tempo e do clima. Então, essas ondas planetárias de energia, repito, elas migram da Indonésia, de oeste para leste e atingem as regiões norte e nordeste do Brasil. O que essas ondas vão fazer? Em momentos distintos da estação chuvosa, nós temos a chegada de ondas com sinal positivo para a chuva e negativo para a chuva. A onda azul, ela representa com sinal positivo para a chuva, porque ela ativa a instabilidade atmosférica e, consequentemente, organiza a convecção na região que estiver sob a influência dela. No Brasil, conforme já frisei, as duas regiões que são afetadas pela OMJ, o MGO em inglês, oscilação Má de Júlia, é a região norte e nordeste do Brasil. E tem também a onda, com sinal aí, a onda amarelada, a onda vermelha, que ela vai ter o efeito contrário à onda azul. A onda vermelha, ou laranja, como queira, ela vai inibir a convecção, desorganizar a convecção. Então, no norte e no nordeste do Brasil, quando estiver atuando essas ondas, essa onda vermelha, laranja, vai ocorrer inibição da convecção, ou desorganização da convecção. Aí, o que é que acontece? O norte e o nordeste do Brasil passam aí de 15, 20, 20 e poucos dias, chovendo, na maioria das localidades, abaixo da média, em alguns locais pode até chover bem, mas, essas regiões passam de 15 a 20, 20 e poucos dias, registrando chuva muito irregular. A natureza, ela trabalha com a lei da compensação. Quer dizer, a natureza nos tira a chuva em determinado período da estação chuvosa, depois ela nos devolve. Aí, depois que essa onda passa, e elas se alternam em intervalos de 30 e 60 dias, aí chega a onda posterior de tonalidade azul que organiza e ativa a convecção. Aí chove, inclusive, acima da média na maioria das localidades do norte, principalmente do nordeste brasileiro, quando a região está sob a influência da onda azul. O nordeste, especificamente, passa 15, 20, 20 e poucos dias, registrando chuvas significativas, desde que as condições oceânicas e climáticas estejam favoráveis também. É importantíssima a oscilação Mar de Júlia para o caso específico do semiárido do nordeste brasileiro, que é uma região que tem uma atmosfera em média muito estável, especificamente em uma troposfera carente de movimentos convectivos ascendentes, ou seja, o semiárido do nordeste brasileiro passa boa parte do ano numa condição atmosférica desfavorável para formar nuvens como nos nimbos. Mesmo muitas vezes com a presença da ZCity durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio do setor norte do nordeste, as condições ainda ficam desfavoráveis, porque a atmosfera, a troposfera, melhor dizendo, da região é em média muito carente de movimentos convectivos ascendentes, que são aqueles movimentos indispensáveis para a formação das nuvens como nos nimbos. Então, a oscilação Mar de Júlia, especificamente a onda azul, quando penetra no semiárido do nordeste e especificamente no semiárido do setor norte que tem a sua quadra chuvosa de fevereiro a maio, ativa-se a instabilidade atmosférica e, consequentemente, a organização da convecção juntamente com condições oceânicas favoráveis, isso aqui vai fazer com que essa onda azul vai fazer com que haja uma grande produção, geração de nuvens como nos nimbos e, consequentemente, de precipitação significativa no semiárido do setor norte do nordeste que pode levar inclusive ao abastecimento dos grandes reservatórios da região. Para que isso ocorra, conforme já frisado, é necessário que vários outros fatores estejam favoráveis, inclusive temperatura das águas do Atlântico Sul na altura da costa leste-nordeste, temperatura das águas do Atlântico Norte, esses dois fatores estejam favoráveis, ou seja, no Atlântico Sul, na altura da costa leste-nordeste, as águas têm que estar quentes, no Atlântico Norte as águas têm que estar frias, e na região central do Pacífico Equatorial deve haver neutralidade, ou seja, não ter el ninho ou laninha, e se tiver a laninha melhor ainda, porque a laninha contribui para ativar a instabilidade atmosférica também sobre o norte das regiões norte-nordeste do Brasil, e além disso, o fortalecimento dos alíseos transporta mais umidade do que o normal durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio para o semiárido do setor norte-nordeste. Vejam, os dados de entrada do modelo são de 31 de janeiro de 2023, está atuando agora e chegando agora sob o semiárido do setor norte-nordeste uma onda planetária de energia laranja, amarela, laranja, como queira, vermelha. O que essa onda vai fazer, conforme já frisado, vai inibir a convecção. Nós temos aqui o cenário, os dados de entrada que são de hoje e os dois cenários para 7 de fevereiro e depois para 14 de fevereiro. Até 14 de fevereiro em média, porque isso aqui é uma estimativa, a onda amarela, laranja, vai continuar atuando sob o semiárido do setor norte-nordeste. Então, é bem provável que até o dia 14 de fevereiro pelo menos a convecção esteja desfavorável para formar muitas nuvens de chuva sobre a região. Então, entre os dias 31 e 14 de fevereiro deveremos ter o que? Chuvas bem irregulares sobre o semiárido do setor norte-nordeste, do qual faz parte o semiárido da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, extremo norte da Bahia, e o semiárido do Ceará, região central do Piauí. Então, essa região, entre os dias 31 e 14 de fevereiro, vão registrar chuvas bem irregulares, chuvas mal distribuídas. Se somarmos isso ao fato do Atlântico Sul ainda não está favorável na altura da costa leste do nordeste, então, a gente pode dizer que entre o dia 31 e 14 de fevereiro, as chuvas serão predominantemente isoladas ou esparsas no semiárido do setor norte-nordeste. Então, resumindo o que foi dito, onda amarela, onda laranja, avermelhada, inibe convecção e faz com que haja falta de chuva na maioria das localidades do semiárido do setor norte-nordeste durante a estação chuvosa de fevereiro a maio da região. A chuva que cai durante o período de atuação dessa onda é uma chuva muito irregular, a maioria das vezes isolada ou espassa. Aí chega a onda azul que ativa a instabilidade atmosférica e, consequentemente, a convecção. Aí a região, dependendo, repito, das condições oceânicas, pode registrar chuva significativa e acima da média durante o período de atuação da onda azul. e elas se alternam em intervalos de 30 e 60 dias. Então, a oscilação Má de Julio também é chamada de oscilação 30, 60 dias. Nossa região passa de 15, 20 até mais de 20 dias com pouca chuva ou com chuva bem irregular e depois passa 15, 20 ou até mais de 20 dias numa condição bem favorável para termos boas precipitações desde que tenhamos boas condições climáticas e oceânicas durante a estação chuvosa. Se você gostou, dá um like, compartilhe, comente, que será importante para o crescimento do nosso canal. e aí eом